Olá, muito boa tarde, aqui quem fala é Cássio Reis, um dos integrantes da Ad Canal Monumental Bom né pessoal, como vocês bem sabem, chegou quarta-feira, dia do Boletim de Informação Desportiva É bom lembrar que eu vou aparecer por aí às 16 horas e 30 minutos, de segundas às sextas-feiras Bom, antes da gente começar o nosso programa, eu vou fazer aquele velho pedido de sempre Se inscreva no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, comenta, compartilha, divulga pro máximo de pessoas que você conhecer Pode ser do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amigos, colegas de trabalho, de faculdade, enfim, pra tua tia, pro papagaio Enfim, divulga pro máximo de pessoas que isso me motiva muito a trazer mais informações de credibilidade na palma da sua mão Sem mais delongas, solta a veta aí editor Bom, óbvio que a gente vai começar o nosso boletim trazendo as últimas informações do Grêmio Soteudo, gente, vamos falar do Soteudo? Soteudo que está sendo sondado pela equipe de São Paulo O Soteudo é um dos atletas que ainda está com o futuro indefinido, que a gente não sabe se ele vai vestir as cores do Grêmio na temporada de 2025 Temos dois jogadores do Grêmio que atualmente estão com o futuro indefinido Que é o Soteudo e o Diego Costa Eu acho que esses dois jogadores são importantes, no meu ver O Soteudo mostrou que tem muita lenha ainda pra queimar O Baixinho é um jogador rápido, é um jogador intenso Eu gosto muito dele, da força de vontade dele Eu gosto muito da velocidade, da intensidade que ele propõe ao ataque do Grêmio Ele serve muito bem também, apesar das vezes ser um pouco individualista E eu acho que o Diego Costa, gente, eu acho que seria um bom jogador Pra ocasiões como lesão do Brightwood Ou até mesmo lesão do Arezzo e do Brightwood E só ter ele como atacante Eu acho que seria uma boa permanecer com o Diego Costa Eu acho que ele é uma boa opção Eu acho que seria um bom substituto à altura do Brightwood Claro que o Brightwood é um jogador de mais mobilidade É um jogador mais veloz Um pouco mais intenso em relação ao Diego Costa Então eu acho que o Diego Costa seria um bom reserva Porque ele tem características muito semelhantes do nosso atacante dinamarquês E eu acho que também o treinador que estiver no comando do Grêmio em 2025 A gente não sabe ainda se vai ser o Renato Está a princípio, a princípio vai ser o Renato Portaluppi O treinador de 2025 Mas vamos esperar aí Virar o ano pra ver Passar essa temporada de 2024 Pra ver se o Renato realmente vai ser o comandante da equipe Tricolônia em 2025 Vamos falar então Lembra que eu falei no boletim de ontem Seis jogadores que irão sair da equipe do Grêmio? Sim, inclusive a gente já tem uma estimativa da redução da folha salarial com a saída desses seis atletas Pra quem não viu o boletim de ontem Os atletas que irão sair são Rafael Cabral Felipe Chávez Reinaldo Rodrigo Caio Duqueiroz E Fábio Esses são os seis atletas que irão sair do Grêmio O valor, meus caros amigos De redução de folha salarial Com essa saída desses seis jogadores se concretizado de fato O Grêmio vai reduzir 2 milhões e 100 mil reais da atual folha salarial Eu acho importante reduzir a folha salarial Eu acho que o Grêmio vai, inclusive pelo que os diretores têm feito A dirigência tem se movimentado bastante pra tentar pelo menos reduzir a folha salarial Eu acho isso fundamental Porque o Grêmio precisa dar uma reformulada nesse elenco É um elenco ainda muito limitado E se a gente quiser brigar com o Palmeiras Que quer bater de frente com o Botafogo, Flamengo Até com o Fortaleza que está, inclusive, no top 4 desse campeonato brasileiro A gente vai ter que reformular o elenco Como o nosso rival internacional fez O Internacional reformulou o elenco Também mudou a Casamata Eu não sei se vão mudar a Casamata no caso do Grêmio Caso haja reformulação de elenco Mas é importante, né? Às vezes é importante encerrar novos ciclos Vamos falar de Libertadores O Atlético Mineiro que venceu na noite de ontem a equipe do River Plate Na Arena MRV pelo placar de 1x0 O gol foi do Daverson Um golaço, né, gente? Despenso comentários o que o Daverson está jogando no Atlético Mineiro Ele realmente... Cara, o Atlético Mineiro é a cara do Daverson, cara É o time que eu queria que ele jogasse Queria muito também que ele estivesse aqui no Grêmio Mas a gente tinha um futuro meio incerto, né? Porque ele estava no Cuiabá antes de jogar no Atlético Mineiro Não sei se é que, porra, o Daverson jogou no Palueiras Um dos times mais longevos do futebol brasileiro atualmente Nada que impeça dele dar certo Num time bom como o Atlético Mineiro Continuando ao falar de Libertadores Hoje nós teremos Botafogo e Penharol É, meus amigos Botafogo e Penharol O jogo de ida dessa segunda semifinal de Libertadores Eu, óbvio, que eu vou torcer para o Botafogo, né? Eu vou torcer para os nossos times brasileiros chegarem à final Torcer para o Atlético, que inclusive é aliado do nosso tricolor Torcer também para o Botafogo, que é o time brasileiro Que está aí representando as cores da nossa nação Vamos falar de, sair um pouquinho aqui de Libertadores Vamos falar de Champions League É, Vini Júnior, meus amigos Hat-trick do Vini Júnior Três gols do menino, do garoto Três gols na Champions League Na tarde de ontem Jogo Real Madrid-Borussia Dortmund 5x2 para a equipe do Real Madrid De virada O Borussia Dortmund que estava vencendo pelo placar de 2x0 Com os gols de Marlen e Guitens E depois, né? Passou ali o primeiro tempo O Real Madrid Despeço comentários, né gente? Acho que os três gols do Vini Júnior Os cinco gols que o Real Madrid fez Dizem por si só, né? A noite mágica e iluminada do Real Madrid E principalmente do nosso brasileiro Vini Júnior E eu acho, meus amigos Eu acredito, tá? Que pelo que o Vini Júnior tem produzido no Real Madrid Eu acho que ele vai ganhar a bola de ouro, gente Isso é mais Isso aí é mais um critério para ser levado em conta A noite de ontem lá no Santiago Bernabéu Por último e claro, não menos importante Ainda falando em Champions League Hoje nós teremos jogaço, meus amigos Jogaço Barcelona e Bayern de Munique É, rapaziada É, meus amigos Agora o negócio vai ser chapa quente Barcelona de Hansi Flick Como vocês sabem É Dispensa comentários, né? Rafinha jogando muita bola E a Mal também jogando um futebol espetacular Um futebol assim que A gente jamais viu nesses últimos tempos O Barcelona Um Barcelona totalmente É Renovado e confiante Eu acho que, gente Vai ser um jogo muito aberto Embora o Bayern tenha um time um pouquinho melhor Em relação à equipe do Barcelona Mas eu acho que o Barcelona tem qualidade Para fazer um bom enfrentamento A equipe alemã É isso Espero que vocês tenham gostado do boletim de hoje Hoje foi bastante informação Mas é isso, gente É isso que me motiva cada dia a mais A estar aqui Né? Na sua telinha É... Bom, já vou pedir então Já que estamos acabando O nosso programa Se inscreva no canal Ative o sininho Curte esse vídeo Comenta, compartilha Divulga para o máximo de pessoas Que isso me motiva muito Através Mais boletins E mais informações De credibilidade Na palma da sua mão Nunca foi tão fácil Alcançar a boa informação Até a sua residência É isso Tamo junto Lute para os seus sonhos Um grande beijo E um forte abraço E um forte abraço